A 17ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios será em local mais amplo, com capacidade para até 4 mil pessoas no auditório principal. A Confederação Nacional de Municípios divulgou programação preliminar do evento. O dia 12 de maio será exclusivo para o credenciamento. No dia 13, a abertura oficial vai contar com a presença da Presidente da República Dilma Rousseff e uma comitiva de ministros. Na plenária, o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, vai abordar os principais temas da administração municipal. No terceiro dia, haverá o debate com os presidenciáveis e a marcha ao Congresso Nacional. No último dia, 15 de maio, está prevista a leitura da carta e a assinatura de convênios. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo hotsite www.marcha.cnm.org.br. Legenda Adriana Zanotto